Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2019, nós estamos começando o programa Opinião 2.0, eu sou Enio Xavier, hoje vou estar apresentando o programa com vocês, e estão comigo aqui na bancada, para a apresentação das notícias, a nossa querida Cristina Gonçalves, boa tarde Cris. Boa tarde Enio, boa tarde a todos e boa tarde aos nossos convidados também. Também teremos a participação especial do médico cirurgião, doutor Rodrigo Betarelli. Boa tarde, terça-feira, dia de falar de saúde, trazer educação e saúde para a população de Bertioga, vamos nessa. E também está conosco o doutor Ivan Afosso, que é ortopedista. Boa tarde doutor. Boa tarde Enio, boa tarde Cristiana. Vamos então a escalada das notícias, João. Trio é preso por tráfico e organização criminosa no bairro Chácaras. Morre homem baleado em briga por vaga de carro. Dia vira noite no litoral paulista. E a nova carteira de identidade começa a ser emitida em São Paulo a partir de hoje. É, isto aí, muito bem. Hoje temos aí uma variedade de notícias, né, infelizmente algumas coisas aí do mundo do crime, mas também vamos falar de muita coisa boa. Fique ligadinho aí no Opinião 2.0 e participe conosco. Vamos começar com essa notícia aqui, Cris. Na tentativa de fuga ali no bairro Chácaras, perdão, três traficantes, um deles chegou a pular no rio. Conta essa história pra nós aí, Cris. Pois é, três homens, todos moradores do bairro Chácaras, aqui em Bertioga, foram autuados em flagrante por tráfico e organização criminosa, ao serem capturados com quase três quilos de entorpecentes. Na tentativa de fuga, um deles chegou a entrar no rio Itapanhaú e os outros dois foram pegos na mata. De acordo com o boletim de ocorrência, após tomar conhecimento de que em determinado endereço, lá da rua provada no bairro Chácaras, estaria ocorrendo tráfico de drogas, policiais militares dirigiram-se até o local no início da noite de domingo. Quando os três indivíduos perceberam a aproximação dos policiais, eles iniciaram a fuga. Um deles, o mais velho, de 37 anos, carregava uma bolsa e a largou próximo ao rio Itapanhaú, que passa nos fundos do bairro, e entrou na água para tentar fugir. Mas ao perceber que estava cercado, ele se entregou. Os outros dois acusados, de 23 e 18 anos, foram capturados dentro da mata, próximo ao local. E o que tinha dentro da sacola, Cris? Pois é, dentro da sacola dispensada, os policiais encontraram 134 pinos de cocaína, 137 pedras de crack e uma porção de maconha, além de R$ 5,00. Já com o jovem de 23 anos, foi encontrado um pino de cocaína, igual os que estavam na sacola. Bom, quando os policiais pegaram eles, o que eles falaram para os policiais? Eles optaram por... A desculpa de sempre, né? Eles optaram por reservarem-se ao direito de apenas manifestarem sem juízo, não é, Nio? E disseram também que era para o próprio uso. Pois é, a desculpa de sempre, né, o usuário. 134 pinos de cocaína. Para o próprio uso? Para o próprio uso. Vai dar trabalho para mim no hospital. Vai cair lá, se usar tudo de uma vez, não fica vivo, fica, doutor? Não fica, tudo isso não fica. Agora, parece que não deu tempo de vender, né? Não deu tempo. Pegaram só R$ 5,00, pegaram antes. E dispensaram, uma sacola foi jogada no Rio, pelo que eu entendi, né? A sacola foi dispensada e dentro da sacola, isso mesmo, próximo da mata, ali na beira do rio. É aquele problema recorrente que a gente fala aqui sempre, né? Infelizmente, o Brasil é tomado por esse flagelo que são as drogas, né? Crack, aqui tinha crack também, 137 pedras de crack, né? Crack, cocaína, maconha. Mas o crack, que realmente é, eu acho que, aquilo que mais assola a nossa sociedade por conta dos efeitos que ele causa nos usuários, né, doutor? Tira aí, senso de juízo moral, aniquila. A pessoa vira um zumbi, praticamente. Completamente, principalmente o crack, né? A dependência é muito grande, né? Sair do vício do crack é uma multa árdua, muito difícil. Agora, eu queria fazer um parênteses aqui, parabenizar a polícia militar, né? E eu tive, três semanas atrás, eu tenho um primo que é capitão da rota, eu estive visitando a rota. Pensa num lugar legal pra se visitar. Toda sexta-feira tem lá uma visita turística, que faz parte do plano de turismo da cidade de São Paulo. Muito legal. Pensa num pessoal bem treinado, bem equipado, motivado. E é isso aí, acho que a gente tem que valorizar nossos policiais. É verdade. A gente tem, eu sempre falo isso também aqui, doutora Cris também é testemunha disso, a gente na rádio sempre elogia o esforço e o trabalho da polícia militar. Hoje, o grande problema que a gente atravessa em relação ao consumo de drogas, ao tráfico, não ao consumo, né? Mas ao tráfico, se deve mesmo à frouxidão da nossa legislação. Semana passada, a gente deu a notícia aqui de um mega traficante com uma tonelada de cocaína preso aqui no Galujá pela Polícia Federal, que pegou 14 anos de cadeia. Sabe, nem, a gente sabe que se for primário, com bons antecedentes, nem isso vai ficar lá muito tempo na cadeia. É ruim demais a gente ver que o esforço, a polícia vai, prende, corre atrás do bandido, leva para a cadeia, dá-lhe um tempinho, está na rua de novo. É isso aí. Eu vou deixar um abraço aqui para os dois capitães Verdardino, para o coronel Benhur, o coronel Camargo, o nosso coronel que é secretário aqui de Segurança aqui de Bertioga, pessoal aí representando a polícia militar, pessoal que trabalha com bastante esmero, bastante empenho. Tá certo. A gente vai falar agora de um caso que, olha, veja que a estupidez às vezes, né, estupidez do ser humano às vezes vai a um ponto que realmente é chocante. No caso aqui, o indivíduo brigou por uma vaga de carro num prédio de apartamento, num condomínio, e lá foi ferido, foi para o hospital, ficou hospitalizado e agora parece que veio a óbito, não é isso, Cris? É, Enio, o autor Ednei, o autônomo, perdão, o autônomo Ednei Santos, de 46 anos, ele foi baleado durante briga com o vizinho e por uma vaga de carro. Morreu após complicações, ele morreu na noite de domingo, no hospital Dom Domênico, em Guarujá. Ele que já estava internado há uma semana, em decorrência do tiro, e o seu estado de saúde era gravíssimo. O crime ocorreu na noite de domingo, no bairro Cachoeira, e de acordo com a polícia militar, a briga aconteceu por volta das 22h40, quando a vítima estacionou seu carro no local em que o vizinho costumava parar. Em seguida, o suspeito atirou na cabeça do homem, que foi socorrido. Populares até tentaram linchar o autor, mas o homem se escondeu dentro de casa. As autoridades foram chamadas e o prenderam, e o conduziram para a delegacia Sérgio de Guarujá, onde a ocorrência foi registrada. O carro do indiciado foi depredado. O autor permanece preso. Lastimável, hein? Notícia triste. Puxa vida, por causa de uma vaga de carro, uma estupidez dessa, um indivíduo perde a vida. Doutor? Muito triste. A vida humana perdeu o valor, né? Chegou numa banalidade tremenda. E isso tristece muito a gente, e acho que a gente tem que valorizar um pouco mais o ser humano, né? Deu a vaga, troca de vaga, pegou a vaga, discutiu, tenta não levar para frente. Acho que a vida é só uma, né? É vaga, a gente arruma um monte. É verdade, né? Preservar a vida acima de tudo. Bom, ontem nós aqui na nossa região passamos por um fenômeno atmosférico bastante incomum e que assustou algumas pessoas. Não era quatro horas da tarde e já começava a anoitecer. É, o céu ficou bem escuro, praticamente noite, e esse fenômeno atingiu não só o litoral, não, mas a capital também, aqui do estado de São Paulo. É, o dia vira noite. Cris? É verdade, Enio. O litoral paulista foi tomado por nuvens e o dia virou noite na tarde dessa segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o fenômeno se deu por conta do tempo fechado, úmido e também da entrada de ar de origem polar. Em Bertioga, a temperatura caiu 12 graus centígrados de domingo para segunda-feira, desde as primeiras horas da madrugada, enquanto a máxima foi de 34 graus. No domingo, nessa segunda-feira, chegou a 19 graus. E, de acordo com o Instituto, existe a atuação de três massas com temperaturas diferentes. As temperaturas amenas, que vêm do oceano, e do vento quente do interior, provocaram aí uma turbulência e baixou o nível da nuvem. E o tempo continua fechado, viu, Enio? Nas próximas horas, a previsão do clima-tempo para Bertioga é que as chuvas alcancem 30 milímetros e a temperatura mínima chegue a 17 graus. Pois é, então foi o que que o IMET falou? Foi uma troca de temperaturas, não é isso, Cris? É. Que eu bem entendi aqui, as temperaturas diferentes das massas de ar provocaram, então, esse deslocamento de nuvens que ficaram mais próximas. É, foi a atuação de três massas com temperaturas diferentes, Enio. Ah, tá. É porque eu vi gente dizendo aí que era a queimada que estava vindo lá do Amazonas para cá, eu falei, nossa, espera um pouquinho, essa conversa aqui está meio estranha. Como é que queimadas, a fumaça viria até aqui? Eu sei, já ouvi falar, né, de quando tem erupção vulcânica, que aquelas cinzas que o vulcão solta, realmente viagem... Mas é uma densidade totalmente diferente de uma fumaça para outra, né? Só se queimasse a floresta inteira. Deus nos livre, né? Deus nos livre, né? Mas você vê como, às vezes, as coisas acontecem, né? O povo fica... Claro que assusta, né? Não é comum quatro horas da tarde... Muita gente pensou, chegou a pensar que já era até o fim do mundo. O apocalipse? Será que já colocaram a culpa no Bolsonaro, que ele estava queimando a floresta amazônica? É, eu vi alguns nefelibatas, né, nefelibatas... Olha lá, atenção, momento cultural do Henrique Xavier, vamos lá. Beto Zaidan, eu fiz para provocar ele. O Beto Zaidan também está aqui já no estúdio. Daqui a pouco ele vai estar conosco aqui no Opinião 2.0. Mas eu vi alguns nefelibatas falando que era o resultado das queimadas. Falei, rapaz, mas que queimada poderosa é essa? Quer dizer, então, o que aconteceu ontem foi simplesmente troca aí de massas de ar e as nuvens ficaram mais próximas do solo, tampando aí a luz solar, né? Tem umas imagens aqui que estão sendo... Você que está na rádio não está assistindo conosco, mas tem umas imagens aqui do canal da Bertioga, aliás, muito bonitas. Foram feitas ontem, Joãozinho, na hora do evento. Está certo? As luzes já acesas lá do canal da Bertioga. Na verdade, eu assim, digo por mim, eu não me assusto com isso, não, nem me espanto. Eu acho bonito de ver quando a natureza mostra algumas coisas que nós, às vezes, assim, temos até dificuldade de compreender, né, doutor? Pena que foi de segunda-feira, né? Se fosse num domingo, ia ser uma delícia tirar um cochilinho nesse horário da tarde. Mas segunda todo mundo trabalhando. Domingo e segunda tem que trabalhar, não tem jeito. Tem a luz, não tem a luz, não tem jeito. Está certo. E você aí que tiver a sua opinião, traga também, participe conosco aqui, coloque aqui no Opinião 2.0. Você pode participar tanto aqui pela internet, eu estou com a cabeça abaixada porque eu estou consultando aqui, vendo se tem participação dos nossos internautas, do pessoal que está assistindo também pelo YouTube, não é? Mas você também tem os telefones, olha aí. Entre em contato com a gente, se você está escutando pela rádio, o telefone é 99666-1000. Vou repetir, 99666-1000. E deixa aí o seu comentário acerca da notícia. E aqui o que vale, claro, é a tua opinião, né? O programa tem esse nome, Opinião 2.0. Joãozinho, eu vou chamar já o intervalo para a entrada também do Beto Zaidan, para compor aqui hoje o trabalho, aqui os trabalhos dessa mesa, né? Do Opinião 2.0. Então vamos ao intervalo, a gente já volta em seguida com o Opinião 2.0. De volta com o segundo bloco do programa Opinião 2.0. Já cumprimento aqui os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Fiquei preso no trânsito na Piaça Guerra, teve um acidente. Mais uma carreta tombou exatamente no mesmo local da última que havia tombado, no sentido de Cubatão para Bertioga. Quem está escutando pela rádio vai vir de Santos para cá. Está muito trânsito ainda, chegando logo depois do túnel, né? Quem passa naquele radar de 60 por hora, carreta tombou logo ali, mas o trânsito está bem perto de Cubatão já. Então fica o alerta aí para todo mundo que eu me lasquei nessa aí também, viu? Bom, vamos agora para o nosso quadro de saúde. Doutor Rodrigo Betarelli, doutor Ivan, ortopedista, está aqui para a gente comentar. Tem duas notícias aqui na nossa pauta. Uma fala sobre que o Neymar corre um risco de nova lesão no pé direito. E a outra, que eu acho mais importante, dado o momento aqui da nossa cidade, que é a lesões desportivas mais comuns na criança e adolescente. É a pauta 5 do nosso programa. Que a gente está tendo agora os jogos estudantis aqui na nossa cidade. É um evento que está movimentando muito a cidade. Várias escolas participando. O tema do café da manhã foi com o diretor de esportes aqui do município, Danilo Lerne, que estava falando também sobre as competições. E fica aí, né? Durante a preparação e o evento, o risco de lesão também. Boa tarde, doutor Ivan. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Beto, a ideia até de trazer esta pauta é justamente isso. Mais um sentido de trazer uma orientação de como se preparar para essas atividades esportivas. Mais especificamente, falando nessa semana, nossas crianças e nossos adolescentes. mais de como a gente prevenir essas lesões. Realmente, essas lesões decorrentes de atividades esportivas, a gente classifica em dois tipos. As agudas e as crônicas. A aguda é aquele entorce, caiu, bateu, lesionou, um trauma de crânio, um trauma na coluna, que aconteceu no momento. E as crônicas é aquela que vem decorrendo do impacto, do mau uso de equipamentos, de uma série de coisas. Então, a gente vai dar uma discorrida hoje aqui, principalmente sobre as mais comuns na criança e adolescente. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Ivan, que além de ortopedista dos meus filhos, e sempre que eu preciso recorro a ele, ele é o coordenador do serviço de ortopedia de urgência e emergência do Hospital Municipal de Bertioga. E acho que ele tem muito a acrescentar para a gente aí. Eu estava vendo aqui na pauta que as lesões mais comuns em criança são lesões de sobrecarga, fraturas, fraturas de estresse, lesões de joelho e entorces do tornozelo. Doutor, já que a gente está entrando no tema de ortopedia, e o Betarelli falou que você é o ortopedista, coordenador da ortopedia do Hospital Bertioga, Tem muita criança que procura o hospital por problemas ortopédicos? E quais os mais frequentes? Boa tarde a todos. Então, assim, no hospital especificamente, as crianças procuram lá mais nos casos de trauma. Então, é muito comum, principalmente no final da tarde, final de semana, as crianças com fraturas. As mais comuns são fraturas de antebraço, no cotovelo, no tornozelo, dedos das mãos e pés. E também, além disso, mais no consultório, aí tem a questão das lesões crônicas. A criança que pratica atividade física, é muito comum ela ter dor no joelho, no tornozelo, no pé, que está relacionado a uma inflamação na cartilagem dos ossos. Então, as crianças têm essa característica de que ela está em fase de crescimento. Então, é muito comum no consultório a famosa dor do crescimento. A dor do crescimento nada é mais que a inflamação da cartilagem de crescimento. Então, em crianças, mais ou menos meninos, por volta de 8 a 10 anos, é muito comum inflamar o calcanhar. E já meninos mais adolescentes inflamam o joelho, que são as famosas osteocondrites. É claro que tem outras inflamações também da cartilagem de crescimento, que pode dar no quadril, na própria coluna, que tem no quadril e na coluna, assim, tem mais relação com a história familiar, nem tanto com a prática de atividade física. Mas é isso. Então, no hospital, são lesões traumáticas, que são as fraturas, os entorces, as contusões. E no consultório tem as dores ósseas. Ô, Beto, eu vou agora dar um aqui de Enio Xavier. Essa dor de crescimento no joelho chama Osgood-Schulater. É o nome, só que aí eu passo para a parte da nomenclatura de medicina. É só para fazer inveja. Como é o nome? Osgood-Schulater. Você está menoscabando o nosso conhecimento, como diz Enio Xavier. Bom, eu queria chamar, bota o nosso zap na tela, Joãozinho. É o 013-99-666-1000. Você que quer participar, tirar uma dúvida aqui ao vivo, está o doutor Ivan, que é coordenador da pediatria aqui, da ortopedia, desculpa, coordenador da ortopedia do Hospital Bertioga, é médico ortopedista também. E o doutor Rodrigo Betarelli, que é médico cirurgião, também diretor técnico aqui do Hospital de Bertioga. Eles estão aqui para tirar dúvidas hoje sobre lesões relacionadas ao esporte. Você que tem seu filho aí participando dos Jogos Estudantis, tem uma dúvida? Pode mandar aqui para a gente. Rodrigo Betarelli. Então, acho que o mais importante de tudo isso, a gente é agudo, não é agudo, isso daí naturalmente acaba se direcionando e vai procurar um profissional, um especialista para tratar. Eu acho que o mais importante é a gente pensar na prevenção. Como diminuir essas lesões. Então, o Ivan falou bastante das lesões de fratura, das lesões ósseas, que realmente acontecem por trauma. Agora a gente tem que lembrar das lesões musculares, que antecedem isso. Então, são os estiramentos, as contraturas musculares, e isso daí a gente consegue prevenir. Então, o que a gente tem? A gente tem que ter equipamentos adequados. Piso, calçados, os tatames, dependendo da sua atividade, então equipamentos adequados. Depois disso, nós temos que ter uma preparação adequada. Então, você tem que ter um aquecimento antes de você entrar na atividade, principalmente atividade de alto impacto, ou de alto rendimento. Você tem que estar com o seu corpo aquecido, sangue circulando, musculatura já em funcionamento, em metabolismo, seu coração já com frequência cardíaca mais alta. Então, você tem que estar preparado para aquela atividade. O alongamento, normalmente, o ideal é que se faça posterior ao término da atividade. Para quê? Para relaxar essa musculatura e fazer uma boa recuperação dessa musculatura. Absorver ácido láctico, regenerar essa musculatura. Então, acho que esse é o maior ensinamento do dia hoje. É preparar para prevenir as lesões. Então, esse mito de alongar antes, na verdade, é um mito. Indica o alongamento. Olha, indicação médica. Alongamento depois, então, da atividade? Eu tive um professor de neurologia, especialista em neuromuscular. Ele é livre docente da Escola Paulista e tal. E ele sempre falava isso. Me mostrem que alongar vai prevenir, vai melhorar lesão de musculatura ou de lesão de disjunção neuromuscular. Então, assim, eu não estou dizendo que não deve fazer o alongamento. O alongamento é muito importante, tem muitos benefícios. Principalmente para a recuperação do músculo. Para iniciar a atividade física, o mais importante é o aquecimento. Olha, que bacana. Então, vamos trazer aqui o esporte que, ultimamente, é o mais praticado, né? Que é a corrida de rua. A corrida de rua tem ganhado muitos adeptos, né? Corrida de rua, pedestrianismo. Então, o cara que vai dar aquela corridinha básica, como que você recomenda que ele aqueça? Ele começa andando, correndo num ritmo menor e depois vai acelerando, vai apertando? Então, como é que é o aquecimento? Você vai preparando o seu corpo, né? Então, você tem que aumentar a frequência cardíaca, a circulação do sangue tem que aumentar. O metabolismo, toda a musculatura envolvida tem que acelerar. Então, você prepara isso daí. Então, você começa com uma caminhada, você vai aumentando o ritmo, aumentando a frequência. Por exemplo, você vai fazer um... Vou falar do treino de judô, que é a minha área, que, aliás, eu não estou praticando, mas que eu pratiquei... Foi um dos esportes que eu pratiquei a minha vida inteirinha, até na época da faculdade de medicina. Então, o que você começava? Começava com caminhar em volta do tatame, uma corridinha leve, ia para uma flexão. Então, você começava a aumentar a frequência e a intensidade dessa atividade física. Para depois você realmente entrar na atividade de alto desempenho. Que bacana. Olha só, eu vou para a pauta 4 do nosso programa, que é uma relação de amor e ódio com o futebol brasileiro. Que é sobre o risco do Neymar lesionar novamente o pé direito. Uma notícia que está no Globo, e vem lá de Paris, que o atacante Neymar corre o risco de voltar a lesionar o pé direito. Segundo Eric Holland, ex-diretor médico do PSG, em entrevista ao jornal francês Le Parisien. De acordo com o especialista, o local apresenta muita fragilidade. O médico disse que o pé direito de Neymar é muito magro e o risco de uma outra lesão existe. Doutor Ivan, você estava comentando aqui que, na verdade, ele tem risco de outra lesão em outro lugar. Como? Explica para a gente. Na verdade, assim, com relação à fratura, ele teve uma fratura na base do quinto metatarso. O metatarso, ele é um osso que tem uma característica especial devido à sua circulação. Então, depende de onde que é a fratura, na base do quinto metatarso, tem três locais que ele pode fraturar. Se ele fraturar na zona 3, que a gente divide em zonas ali a base do quinto metatarso, ele tem uma chance maior de não consolidar, que a gente chama isso de pseudartrose. A primeira cirurgia que ele fez, ele colocou um mini parafuso ali na base do quinto metatarso e ele colocou um enxerto ósseo, o médico tirou um enxerto do osso calcâneo e colocou ali na fratura para estimular a consolidação, com o medo de que essa fratura não consolidasse. Mas a fratura consolidou, ele voltou a jogar. Mas, por azar, ele refraturou. Ele ficou mais um período sem jogar. Só que, assim, da última lesão que ele teve, não tem relação com a fratura da base do quinto metatarso. Lá no jogo do Brasil, ele teve, foi um entorce, né? Foi um entorce no tornozelo. Ele teve um entorce grave, né? Por isso que ele até precisou ficar afastado, né? Mas não tem relação com a fratura da base do quinto metatarso. Pelo que eu entendi, a fratura já está resolvida. Se existe um risco de ele fraturar de novo, existe. Mas é o mesmo risco de ele fraturar, por exemplo, no outro pé. É claro que assim... Pézinho de franguinho, né? Pé magrinho, você viu? Todo atleta que, né, ele ficou fora, né? Você acaba perdendo o ritmo. Então, assim, ele fica... Tem a questão do medo, né? De você... Você perde o ritmo. Então, fica com medo e aí, assim, ele pode torcer. Tanto que, assim, essa segunda lesão, eu não vejo relação com a fratura. Mas eu posso ter relação com essa perda do ritmo aí. Então, por isso que ele torceu... Perda de massa muscular, né? Perda da tensão dos tendões, tudo isso que estabiliza o oço. Mas, com relação à questão da fratura, a fratura está consolidada. Muito bacana. Agora, uma pergunta aqui que eu acho que vai causar um pouquinho de polêmica. A Gabriela Pinto, nossa fiel telespectadora, amiga de Enio Xavier, lá de São Lourenço, ela fala o seguinte, Beto, pergunte aos doutores sobre o crossfit. Se fala muito que é uma atividade com altos riscos de lesões. Gostaria de saber se há estudos recentes que comprovam estes riscos. Doutor Ivan e doutor Rodrigo, vocês sabem de algum estudo? Vocês têm informação consistente para passar para os nossos espectadores? Bom, com relação ao crossfit, assim, eu sempre falo para os meus pacientes. É importante fazer atividade física, né? Então, pode ser o crossfit, pode ser a academia, pode ser só aquela questão da caminhada. É importante fazer atividade física. É claro que tem algumas patologias que o crossfit não... Não é que está contraindicado, mas ele pode acabar prejudicando. Por exemplo, porque o crossfit é uma atividade que tem muito impacto. Então, pessoas que têm problemas, principalmente no joelho, nos pés. Então, tem que tomar cuidado, porque você pode sobrecarregar e piorar a lesão. Mas não é quem tem dor no joelho que não pode fazer crossfit. Se você não tiver um condicionamento para fazer atividade, então tem que tomar cuidado. Eu acho que o segredo é isso daí. Você tem que fazer atividade física conforme o seu corpo está adaptado e fazer isso progressivamente. O crossfit, na verdade, é uma atividade que a gente chama de explosão, né? Onde você vai para um alto desempenho muito rápido e desacelera muito rápido. Então, além de movimentos repetitivos, né? Então, você tem que fazer isso de forma gradual, adaptar o seu corpo com a intensidade. Veja, a gente pode dar, saindo um pouco do crossfit, mas dar diversos exemplos, né? Todo o que é esporte que causa impacto de alto rendimento, por mais que o seu corpo esteja preparado, a gente acaba tendo desgaste. Quem não lembra do Guga, do Gustavo Kirten, um dos maiores tenistas, ele teve um desgaste enorme no quadril, né? Porque ele fazia um esporte de alto impacto e de alto desempenho. Então, assim, a palavra é adaptar o seu corpo e ir de nível em nível e subir de grau em grau. É, na dúvida... Mas não chega a ser um mito, assim, que não pode fazer, que vai causar lesão, nada disso, né? Não, é difícil. Um atleta que nunca teve uma lesão, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, é só que... Se você está sem preparo físico e quer fazer tudo na primeira semana, é claro que você vai ter dor e vai ter lesão. E a chance de lesão é maior, né? É tudo a questão, você tem que ter o condicionamento físico e é importante sempre ter o apoio, o auxílio do educador físico também, né? Não adianta querer fazer as coisas sem preparo, né? Então... Na dúvida, procure sempre um médico. Está com dor, vai no hospital, não insiste, né? Não força, o que os doutores... Acho que o que eu posso tomar de lição é conheça o seu corpo, saiba dos seus limites, procure um profissional para te orientar e, na dúvida, corre para o médico para você não se lascar por inteiro, né? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Opinião 2.0. De volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Opinião 2.0, eu vou registrar aqui o fim de um caso bem tenso que aconteceu na ponte Rio-Niterói, né? Um homem que fazia os passageiros de um ônibus da aviação Galo Branco Reféns lá na ponte Rio-Niterói, na manhã de hoje, foi morto por atiradores de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O sequestro se iniciou por volta das cinco e meia da manhã, durou cerca de quatro horas. Os passageiros foram libertados e nenhum refém ficou ferido. A ponte acabou de ser liberada, né? Agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do BOP, né? Que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio. E o corpo de bombeiro cercaram o veículo que ficou parado, né? O atirador, o sequestrador, ele foi atingido por um atirador de elite. Foi socorrido depois ao hospital, mas no hospital foi constatado o óbito desse atirador. Na tela tem imagens aí. Pode encher a tela, João? Eu vou explicando para o ouvinte da Praia FM. O sequestrador, ele estava com uma máscara feia, dessas de caveira, do nariz para baixo e fez terror, né? Ele tinha esticado linhas por cima do ônibus, aparentemente com combustível dentro do... por cima do bagageiro. E ele ameaçava botar fogo, ele falava que aquilo era combustível, né? Não tem todas as informações completas, né? Ele acabou de ser baleado e, enfim, pôs fim à angústia de quem estava lá dentro, né? Com medo de morrer e ele foi... Os atiradores de elite acabaram com esse caso aí e agora começa a discussão na rede social, né, Enio Xavier? Já começou? Já começou a discussão na rede social, falando que houve excesso, que não era bem assim. Agora, será que o cara... Para você, Enio Xavier, era um atirador de elite que salva a vida, né? Diferente daquele caso lá dos anos 90, onde o cara sequestrou o ônibus e acabou... A polícia invadiu, acabou matando um passageiro, né? Uma fatalidade. Nesse aqui, houve o êxito total, né? Todos os passageiros, ninguém ficou ferido. Só o criminoso, só o sequestrador morreu para você, Enio Xavier. Ele é um herói ou ele é um abusador da autoridade dele? Olha, a lógica indica que, numa situação como essa, quem deve estar sendo objeto de especial proteção são os reféns, que não podem fazer nada, estão ali sendo vítimas de um indivíduo criminoso. Claro que a polícia tem que fazer o máximo possível para proteger os reféns, e só os reféns, eliminando, nesse caso, a ameaça. Se a eliminação da ameaça passar pela eliminação do indivíduo, do criminoso, de forma a abater e tirar a vida dele, que seja, porque existem ali, ou existiam, nesse instante, muitas outras vidas a serem protegidas. Aliás, o direito é claro em relação a isso, né? Você tem que julgar aqui, nesse instante, fazer uma avaliação, que bem que você está protegendo. Ora, a polícia estava protegendo a vida, que é o bem, de dezenas de pessoas que estavam dentro desse coletivo. Não dá tempo para perguntar se a arma é de verdade, se não é, se tem gasolina ou não tem, se o indivíduo vai ou não vai matar as pessoas, vai cumprir as ameaças que está fazendo. A regra é, e não é no Brasil, não, é no mundo inteiro, em qualquer lugar, uma pessoa com o mínimo de sanidade vai entender. A regra é abater o indivíduo que está causando a ameaça. E só o que tem para fazer nesse caso. A polícia agiu, a princípio, porque eu estou vendo até as notícias que chegaram para nós até agora, agiu com extrema prudência, cautela e precisão. Eu queria saber a opinião dos nossos internautas, dos nossos espectadores. Você pode mandar um áudio ou uma mensagem de texto com o seu nome, o seu bairro, para o 013-99-666-1000. Eu vou repetir aqui para quem está escutando, no 013-99-666-1000. Eu estava escutando, só complementar, doutor, estava escutando, na verdade, pela fundamentação jurídica, que embasa uma ação dessa, dado o risco iminente, o policial agiu, e legítima defesa de terceiros, que eram as pessoas que estavam no risco iminente, no estrito cumprimento do dever legal dele, que é de resguardar a vida da população. Roberto, o pessoal da rádio não está vendo, mas quem está na TV está vendo. Vocês viram a face do indivíduo? Como ele está mascarado? Todo o terror que ele está fazendo? O que você espera? Que o atirador de elite levasse flores para ele? Olha, por favor, libertem os passageiros. A gente já viu isso dar errado. Você vai esperar uma invasão para conter? E a gente já viu que deu errado? Acho que é assim, quando um sujeito toma uma atitude dessa, ele sabe o risco que ele está se expondo. Exatamente. Então, é assim, realmente é o que vocês falam do direito, tem que preservar a vida daquelas pessoas. Agora, quando ele resolveu fazer isso, ele estava colocando a vida dele em risco. E a população do Rio de Janeiro está mais do que ciente da nova política adotada pelo governo do Estado em relação à criminalidade, em relação a esse tipo de ocorrência. O governador lá do Rio de Janeiro, o Itzel, já falou várias vezes, olha, muda de caminho. Se você encontrar com a polícia, tiver de fuzil na mão, você vai perder sua vida. Ele falou isso claramente. Se você atentar contra a população, você vai perder sua vida. Então, há um apoio firme do comando, que é, claro, em última instância, do governador do Estado, para que ações dessa natureza sejam rechaçadas na medida do perigo que elas representam para a sociedade. O governador Wilson Witzel, ele já chegou na ponte, na entrevista que ele deu logo após o término da ocorrência, ele falou que vai promover os dois atiradores, se eu não me engano são dois atiradores que estavam ali enquadrando o indivíduo antes do tiro, eles serão promovidos por bravura. E, na minha opinião, está certo para incentivar que mais profissionais da segurança, não que matem, mas que protejam o cidadão de bem, que tenham coragem de investir contra os criminosos. Se o cara está com um fuzil na mão, se ele está sequestrando um ônibus, cara, ele que procurou o fim dele. Se ele quisesse outro fim, ele estava ou com a Bíblia indo para a igreja, ou indo trabalhar, ou com um caderno embaixo do braço indo estudar. Sequestrando o ônibus, com um fuzil na mão, seja fazendo o que for, o raio que o parta, o cara procurou o destino dele. E, na minha opinião, Enio Xavier, talvez esse tenha sido, num caso desse, que o cara assumiu todo o risco, o melhor desfecho. Porque aí o cara vai preso, vai dar uma despesa do caramba para o Estado, e ele estava lá, não tem dúvida, não é suspeito, é o criminoso. Ele assumiu todo aquele risco. Um cara desse preso custa quanto para o Estado, Enio Xavier? É mais de R$3.500 por mês. É, é um dinheiro que pode ir lá e investir em uma educação para outras crianças não caírem nessa besteira aí. Eu espero que o governador de São Paulo, que o Dória, de quem eu tenho muito apreço também, que ele já está, ou seja, conversando com o pessoal da polícia, como eu estava comentando que eu estive lá na rota, já vê que o pessoal está mais, com mais tranquilidade em agir. Não que o governador tenha dado carta branca, não é isso, mas já não usa tudo. Até perguntando lá para o pessoal da rota, eu falei, pô, quando Guarujá, o Morro dos Macacos, aí um capitão falou assim, pô, toda vez que a gente desce para fazer a operação lá no Guarujá, no Morro dos Macacos, tem que matar um, dois, porque a gente é recebido a tira, aquela complicação, então a gente até evita de ir. Então, olha só como é que chega. A polícia evita de fazer o trabalho dela para não entrar em conflito com o bandido, porque pode ocasionar morte, mas espera um pouquinho, quem está errado? É o bandido que está recebendo a polícia a tira, e não a polícia que está fazendo o trabalho dela. A gente tem que desinverter essas lógicas aí, e eu acho que o Brasil está entrando nesse caminho, e eu espero que desinverta isso daí, que a polícia possa trabalhar, agir e dar paz e tranquilidade para nós, cidadãos de bens. É, o problema todo, na minha opinião, não sei se vocês comentaram, você comentou a notícia da ativista judicial, que não é juíza coisa nenhuma? Não. Eu mandei para você no WhatsApp uma juíza que desconsiderou, ela desconsiderou a reforma trabalhista, ela fala que a lei não é legítima. Por que eu estou falando da reforma trabalhista num caso de ação policial? A questão da segurança jurídica que os policiais têm que ter para agir, eles têm que ter o respaldo do Estado, o respaldo da lei, para poder cumprir com o dever deles. Porque se ele se envolve numa ação dessa, o Ministério Público resolve processar ele por homicídio, quem paga, quem sempre pagou o advogado foi o próprio policial. Então, ele que vai arcar com as custas desse processo, que às vezes se arrasta por 10 anos com medo de ser preso, perder a função. Então, é nesse ponto que eu falo, tem que ter segurança jurídica, tem que ter instrumentos que resguardem a ação policial para que esses policiais não sejam enxovalhados perante a justiça, percam os seus bens, percam a sua liberdade por ter simplesmente cumprido o seu dever. A gente está vivendo no ponto da justiça, na minha opinião aqui, eu não tenho dúvida disso, tempos muito sombrios, muito sombrios. Eu vou trazer uma notícia, Enio, que é uma utilidade pública, na verdade, o Estado de São Paulo está começando a emitir novas carteiras de identidade a partir de hoje. O novo modelo da carteira tem várias mudanças. Entre as mudanças no novo RG, que começa a ser emitido a partir de hoje, estão a dimensão reduzida e novos dispositivos que aumentarão a segurança contra a falsificação, Enio. Outra novidade é que o novo modelo de carteira de identidade aqui do Estado de São Paulo possibilita ao cidadão incluir informações de outros documentos, como título de eleitor, numeração da carteira de trabalho, certificado militar, carteira nacional de habilitação, além de outros dados como indicativos de necessidades especiais e tipo sanguíneo. Enio, Xavier, bacana, né? Está unificando os documentos? Pois é, a gente tem que carregar tanto documento para tanto lado, para tanta coisa, a carteira fica cheia e a hora que perde, então, rapaz, é uma agonia até retirar, tirar todos esses documentos de novo, bloquear cartão, é uma coisa complicadíssima. Claro que se facilita para o cidadão, a proposta é boa e acho que deve ser encampada. É bacana, tem... Depois a gente vai... Essa notícia está no portal do Costa Norte, quem quiser mais informações, acessa lá www.costanorte.com.br que você vai poder se informar melhor, ler direitinho e saber se vale a pena ou não você já correr lá para o Instituto, para a delegacia, para tentar tirar o seu novo RG. Agora, Dr. Rodrigo Betarelli, eu sei que você é empreendedor também, como todo empreendedor aqui no país sofre, né? Precisa de crédito, não tem crédito, corre atrás e só vence pelo esforço próprio porque a vida do governo, pelo menos até hoje, sempre foi atrasar o lado do empreendedor para exterminar o emprego. Quem é contra o empreendedor é contra o emprego porque só aparece a oportunidade de você ter o seu emprego se tem alguém que mete a cara para montar uma empresa e gerar oportunidade no nosso país. Mas eu estou falando dessa questão do crédito porque o BNDES divulgou o financiamento do Luciano Huck para a compra de avião, né? Com a alegação de que pretende ser mais transparente, o BNDES divulgou na noite de ontem uma lista de 134 empresas que contrataram financiamento do Banco Público no período de 2009 a 2014 para a compra de jato da Embraer. E está gerando uma polêmica grande. Eu mesmo fiquei revoltado. Cláudia Leite, Luciano Huck, Vitor e Léo, todo mundo. O dono do Itaú, que tem um banco, financiou o próprio jato. Todos esses caras financiaram jatos a juros subsidiados no BNDES. Eu mesmo, eu, Beto, como empreendedor, tentei pegar crédito no BNDES e não conseguir. Você já conseguiu alguma vez na sua vida, doutor Rodrigo? Beto, meados de 2012, acho que talvez 2011, eu tenho, além da parte médica, eu tenho uma outra empresa, uma agropecuária também. Eu queria comprar um trator, um trator singelo, humilde, viu, Enio? Nada, nenhuma fortuna não. Menos de 1% desses valores que o pessoal está falando, muito menos. Eu falei, vou comprar com o cartão BNDES, paga-se aos pouquinhos, capitaliza. Um ano e meio não saiu o cartão BNDES, eu juntei o dinheiro e comprei a Vista. É assim. Está aí. Uma agropecuária que dá emprego para 12 famílias. É pequeno? Pequeno, mas o investimento era pequeno também. Então, quer dizer, os pequenos não têm chance, talvez tivesse pedido 17 milhões para comprar um avião, talvez tivesse saído. Isso chega a ser um deboche da cara da população, porque o Beto falou bem, você está lá com o teu negócio, com a tua agropecuária, no caso, que você está comentando. Você já era lá, emprego, um monte de gente que tem ali ao entorno disso, mesmo que não gerasse para a sua própria manutenção. Aí não tem, o banco não consegue emprestar. As linhas de crédito estão todas fechadas. Mas aí vem esse bando de milionário aqui, faz um lobby, claro que foi isso que aconteceu, e consegue uma dinheirama dessa. Você viu aqui, tem aqui o Klein lá, nada contra ele, nem o negócio dele. Michael Klein, 77 milhões de reais. 77 milhões para comprar avião. Michael Klein é da Casa Bahia. Será que os caras não têm grana? Precisa pegar empréstimo, juros subsidiados? Aí depois vem a gente, os obscuros e obtusos do passado ficar resmungando, que estão levantando essas coisas. Mas, ora, veja, tem que mostrar mesmo esse banco que é de fomento, que deveria ser para investimento e crescimento da atividade econômica do Brasil, virou, na verdade, um banco para milionário. E ainda diz que o sujeito, o presidiário lá, governou para os pobres. Ah, deixa de ser tonto. É, o que me incomoda é a hipocrisia, né? O cara vai lá na TV, não, que o governo está errado e não sei o quê. Está aí, por isso que ele estava criticando, estava com medo que divulgasse a bandalheira que era na época do PT, que restringiu crédito para o empreendedor para dar para quem tinha muito dinheiro, já que o Luciano Huck não precisava de dinheiro para comprar ou já tinha não, que ele já tinha muito dinheiro. Fica com aquela papagaiada lá, a minha casa do sonho, sei lá, a reforma do carro e o caramba... Lata velha, né? Lata velha. Mas por que que tu não levou um teco-teco no Lata velha lá e fez o seu avião? Pô, é sacanagem, é muito dinheiro. Eu tenho mais também. E aí, para mim, a empresa médica aqui da cidade, eu tentei comprar um equipamento de endoscopia para colocar colonoscopia, exame que não tinha na cidade. Eu não consegui também. Eu tive que juntar o dinheiro e comprar a vista. Para fazer exame de saúde para a população que não consegue dinheiro. A primeira colonoscopia na cidade fui eu que implantei. E não consegui o crédito para comprar o aparelho. Tive que juntar o dinheiro para comprar. Então, quer dizer... Que moral tem um Luciano Huck para criticar qualquer coisa depois dessa? Cala a boca, filho. Fica quietinho na sua. Você não pode falar mais nada de ninguém. Acabou. Tua moral agora acabou. Você vai reclamar do quê? Falar do quê? Desse governo novo? Quietinho. Você pegou uma bela grana a jurinho desse tamanho. Como diz o Zaidan, a jurinha de brimo. Bem baradinho o negócio. Só que o negócio não foi bem esse. Eu vou trazer a participação dos nossos internautas aqui, que já tem bastante gente participando, porque o programa está chegando ao fim. O Júlio de Souza Neto está falando bom dia, amigos do Opinião. Precisa de ação policial. Se não houve acordo, outra coisa, não queria. É, Júlio, eu comungo da sua opinião também. Maria Inês Souza falando aqui é um cirurgião de primeira qualidade. É Inês do Hospital de Bertioga. Mandando um abraço para você, doutor Rodrigo. Obrigado, Inês. Um beijo. Júlio de Souza Neto falando, o hospital está bem melhor. Parabéns, doutor Rodrigo. Estávamos lá agora há pouco. Valeu, obrigado. Estamos trabalhando firme, vai cada vez ficar melhor, com certeza. E está todo mundo envolvido aí, tanto desde o prefeito, a Secretaria de Saúde, a nova empresa NTS, está todo mundo engajado aí, cada vez um hospital melhor. É isso aí. Bom, o programa Opinião está avançado no horário. Enio Xavier, está a sua despedida. Manda um abraço pessoal. Uma boa tarde a todos e um ótimo restante de terça-feira, né? Doutor Rodrigo, obrigado pela sua participação. Obrigado. Terça-feira que vem estamos de volta, falando sempre de saúde, debatendo um pouquinho sobre os outros assuntos. Queria agradecer a presença do Ivan, meu amigo, coordenador da ortopedia do Hospital de Bertioga, profissional excelente. Atende comigo também na clínica lá na JAB. Dizer que vai ter novidade logo aí. Temos um projeto grande para a saúde privada de Bertioga aí. Eu, doutor Ivan, vai expandir o serviço de ortopedia. Vai ficar um negócio bem bacana. Doutor Ivan, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado aí pelo convite. Até a próxima aí. É isso aí. Você, continue na sintonia da TV Costa Norte, canal 48.1 HF, Rádio Praia FM, 106,1, e acompanhe esse conteúdo e outros ainda na íntegra nas nossas redes sociais, facebook.com.br, sistema Costa Norte, youtube.com.br, TV Costa Norte. A gente volta com mais opinião amanhã, ao meio-dia. A gente volta com mais